A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 8 versículos 19 a 21 Naquele tempo a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Familiares de Jesus, na parentela de Jesus certamente havia de tudo, como existe de tudo também na parentela de cada um de nós, em nossas famílias. Ninguém gosta que se fale mal da própria família, mas em torno das, ou dentro das quatro paredes, nós sabemos que ali existem virtudes e pecados. Coisas boas e coisas ruins. Na parentela de Jesus nós temos Nossa Senhora, aquela que é mãe, que respondeu e que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Foi aquela que em primeiro lugar disse, eis escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Foi a mulher de fé, foi a mulher de fé, foi a pessoa que buscou mais do que todas as outras da história, a vontade de Deus e a praticou. Mas nós temos também outros parentes de Jesus que diríamos hoje querem interná-lo porque acham que ele está louco. E no entanto, Nosso Senhor, Ele vai fazendo a sua estrada, vai fazendo o seu caminho. Nesses dias de mês da Bíblia, há um convite que vem da palavra de Deus. A que nós todos entremos nesta família dos filhos de Deus, ouvindo a sua palavra e colocando-a em prática. Que o nosso coração se purifique, que nós tenhamos essa disposição interior para ouvir a palavra e colocá-la em prática com um coração bom e puro. Façamos um treinamento de acolhida da palavra de Deus que é proclamada na igreja, ou que nós lemos juntos, ou que você lê em casa. Acolhida da palavra de Deus com simplicidade. Você se recorda qual é a pergunta de fundo que nós fazemos cada dia nesse programa? É como viver a palavra. Apenas viver a palavra. É claro que toda a compreensão da palavra de Deus pede também estudos, pede não sei quantas coisas. Mas o nosso objetivo é ouvir a palavra e praticá-la. Isso depois se desdobra em estudo, em conhecimento, em leituras maiores. Mas aqui, ao começar o dia, ou nos momentos em que você nos acompanha, é como viver a palavra de Deus. Justamente porque ela é a palavra de vida eterna. Música Música Obrigado.